Bom pessoal, no vídeo de hoje vou dar uma dica de alguns carros zero quilômetros até 60 mil reais. A gente sabe que os carros zero estão com preços cada vez mais altos, então eu decidi fazer esse vídeo aqui dando algumas dicas de alguns veículos interessantes que a gente consegue comprar com valor até 60 mil reais e um pouco abaixo. O primeiro carro que eu vou falar aqui do canal é do Volkswagen Golf. A gente consegue comprar um Volkswagen Golf 2017-2018, motorização 1.0 TSI. Por que eu decidi falar sobre o Volkswagen Golf 1.0 manual? Porque a gente sabe que o Volkswagen Golf 1.4 ele extrapola muitas vezes esse valor de 60 mil reais. Muitas vezes você consegue encontrar um 2014 nessa faixa um pouco a menos, porém com a quilometragem bem alta e com um câmbio automatizado, que se der problema muitas vezes fica inviável arrumar. Então eu decidi colocar a versão 1.0 TSI com câmbio manual e você consegue pagar menos de muitas vezes de 60 mil reais, uma versão 2017. Ou às vezes eu até consegui uma versão 2018, através de pesquisas na internet, eu consegui achar uma versão 2018-2017, abaixo dos 20 mil quilômetros, abaixo dos 30 mil quilômetros, com 17 mil, com 15 mil nessa faixa de preço. E acaba sendo um veículo interessante, porque o Volkswagen Golf ele tem um padrão excelente de construção, ele tem aços de alta e ultra alta resistência. Ele é um carro que tem 5 estrelas Letting Cap, ele possui 7 airbags, ele é um carro extremamente seguro, freio e disco nas quatro rodas, controle de tração, estabilidade, bloqueio eletrônico de diferencial. Tem o motor 1.0 TSI, que já é um motor já conhecido no mercado, já é um motor que traz um desempenho muito bom, ainda mais na versão 1.0 manual, ele acaba tendo desempenho do motor 1.8, ele tem torque mudante em baixa. Então é um carro excelente pela questão da segurança, pela questão do desempenho e também do conforto a bordo e também do padrão de construção. Então nessa faixa de 60 mil você consegue comprar um Volkswagen Golf TSI, manual, com toda essa tecnologia embarcada na parte de construção. Então é uma das principais escolhas hoje aqui no canal, se a gente fosse comprar um carro semi novo até os 60 mil reais. Para quem quer a versão automática, já parte acima dos 65, 70 mil reais, já sai um pouco nessa faixa de 60, então a gente decidiu não incluir aqui no canal. Porém temos a versão 1.6 MSI, que fica na faixa dos 60 mil reais, a gente consegue encontrar também com a faixa de 30, 40 mil quilômetros, cheguei a ver alguns modelos com 25 mil quilômetros. Vai ter a mesma qualidade do Volkswagen Golf 1.0 TSI, ou seja, a qualidade construtiva, porém vai ter um desempenho inferior. Mas também é uma excelente compra, a gente indica aqui no canal. Para quem já busca o sedã, uma dica que a gente dá aqui no canal seria o Honda Civic. Você consegue encontrar o Honda Civic na sua nona geração, que é um sedã que tem toda uma mecânica robusta, já conhecida dos mecânicos, que é um excelente carro, tem um bom porta-malas, espaço interno, tem uma excelente revenda, é um carro que desvaloriza pouco. Você consegue comprar com a motorização 1.8, na faixa dos 60 mil, 59 mil reais, você consegue comprar em 2015, 2016. E também cheguei a ver algumas versões LXR 2.0, porém com a quilometragem um pouco mais alta, na faixa dos 50, 60, 70 mil quilômetros, que para esse carro não é nada, é um carro bastante robusto, que se você souber cuidar, o motor aguenta ter mais de 300 mil quilômetros. É um carro já bem conhecido dos mecânicos, ou seja, não dá manutenção. Então você consegue comprar até um LXR 2.0, ou mesmo 1.8, um pouco menos rodado, 2015, 2016. Então é uma excelente dica para quem busca um carro sedã, busca um carro familiar. Quer comprar um carro mais completo, um carro com uma categoria superior, não quer pegar um básico popular, de repente, essa é uma boa pedida do canal Honda Civic, que tanto na versão LXR 2.0, como na versão 1.8, você consegue estar comprando na faixa de 30 mil quilômetros rodados, até na faixa de 70, 80 mil quilômetros. Ou seja, ainda é um carro muito bom, é um carro que tem muito para rodar, manutenção barata, então essa é uma dica do canal para quem busca um sedã familiar. Um outro carro hatch que a gente recomenda é o Focus, na sua versão 1.6 manual. A gente não recomenda a versão 2.0 justamente por causa do câmbio PowerShift, que é um câmbio que deu bastante problema. É um câmbio, se você comprar um carro e ele vier dar problema, então a manutenção acaba não compensando também, que é um câmbio de dupla embreagem, não é um câmbio convencional Tiptronic, que é um câmbio mais confiável. Porém, a versão 1.6 manual traz um desempenho adequado ao modelo, não é um desempenho excelente, mas não vai te deixar na mão. Trata-se também de um hatch médio, ou seja, com acabamento superior, tem painel emborrachado de soft touch, tem materiais mais nobres na sua construção. A carroceria também tem um cuidado a mais na questão de construção, na questão de segurança. É um carro que possui uma excelente dinâmica, tem o eixo traseiro, que ele não é o eixo comum de torção, ele é um sistema de suspensão independente na parte traseira. É um excelente carro, conforto, traz bastante itens também de série, controle de tração, controle de estabilidade. É um carro que você consegue comprar na faixa de 54 até os 60 mil reais, modelo 2017. Então é um carro que a gente aconselha aqui também, é um carro mundial, que tem um padrão a mais de construção. Então o Ford Focus 1.6 manual não sofre esse problema do câmbio automático. O motor é um motor 1.6, é um motor também confiável, que está pouco problema. Então é um carro que a gente também aconselha bastante aqui no canal. Você consegue encontrar aí na faixa de 50 até os 70 mil quilômetros rodados. Já para quem busca um SUV semi novo, você consegue estar comprando um Nissan Kicks, modelo S, que já vem com controle de estabilidade, controle de tração, ele vem consistente parte de carro. Também direção elétrica, é um SUV com motor 1.6 de 116 cavalos, 15,5 kgfm de torque, que você vai encontrar aí na faixa de 20 mil quilômetros até 40 mil quilômetros, com dois anos de uso, na faixa aí de 60 mil reais, 59 mil reais. Claro que se você ver o preço, ele vai estar na faixa de 62, 63, muitas vezes você consegue negociar esse valor e abaixar esse valor na faixa de 60 mil reais, na data desse vídeo. E é um carro muito bom, é um carro econômico, com câmbio CVT, que traz um bom desempenho ao modelo. Se você quiser pegar a versão manual, ele também está disponível na versão manual, você consegue encontrar com preço mais em conta ainda, na faixa de 52 mil, 53 mil. Mas o que eu aconselho é você esticar um pouquinho mais e tentar pegar a versão CVT, pelo conforto que o carro proporciona. Ele já vai vir com rádio original, ou seja, ele já é um SUV bem completo. E essa é a dica aqui do canal, de um SUV de baixo custo de manutenção, entre os mais baixos disponíveis, com o motor 1.6 da Nissan, confiável, que não vai te dar problema, com bom espaço interno, questão de segurança, 4 estrelas net in cap para adultos e 4 estrelas para crianças, que você vai comprar aí na faixa dos 60 mil reais e vem muito bem completo. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo do canal, da dica, de carros até 60 mil reais. Demos dois exemplos de hatch médio até 60 mil reais, demos exemplos de um sedã familiar até 60 mil reais e também para quem busca um SUV com manutenção barata e com ótimo custo-benefício. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva, não esqueça de ativar as notificações e deixar o seu like.